Vamos lá. Essa questão aí, não é lícito o homem repudiar, é o próprio Jesus que está falando, repudiar a sua mulher. Marca bem onde você está lendo, né? Não é lícito. Ele não vai dizer assim, não é lícito o homem divorciar, porque o divórcio é uma libertação. Divórcio é uma liberdade. Ele está dizendo repudiar. Então, quer dizer, por uma falta de interpretação... Ele está fazendo uma pergunta, né? Tem uma pergunta. Por uma falta de interpretação, as pessoas, às vezes, colocam a mioca na cabeça. E continue novamente. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separa o homem. Pode continuar. Replicaram-lhe, porque mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar. Ó, entrou. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, É que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Tá vendo? Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete a dutéria. Amém. Observe que texto maravilhoso. O próprio Jesus falando. Observe. Ele está dizendo... Ele vai reprovando, reprovando o repúdio. Nenhum momento ele está falando de você. Ele falou de vossa questão da dureza do coração. Não foi? Então, quer dizer, por causa da dureza do coração, Deus deu o divórcio para se libertar. Mas a questão aqui é o repúdio. A questão aqui é o repúdio. Se a pessoa sair do relacionamento e casar com outro, ele está cometendo o quê? Adutério. Porque ele está repudiando, ele está recusando o seu conje, o seu companheiro, a sua companheira. Então, isso se torna algo que Deus não aceita. Entendeu? Observe. O repúdio, o próprio Jesus vai falar. Se você repudiar a sua mulher, se você abandonar a sua mulher, o seu esposo, você está cometendo um ato télico, porque você vai se relacionar com outra pessoa, sendo que você não pediu a carta de divórcio, você não se divorciou. Agora tem uma questão. Quando a pessoa divorceia, aí é outra situação. Ela pode procurar outra pessoa. Entendeu? Jesus em nenhum momento está dizendo aqui, tu não pode, tu tem que permanecer casado aí para sempre. Ele vai replicar e repetir a respeito do repúdio. Entendeu? Porque o repúdio, veja que o nome repúdio e divórcio vai no mesmo texto aí. É ou não é mesmo? Está no mesmo texto. Sendo que cada um está diferente em uma situação. Deus falou, o divórcio, dureza do coração. Repúdio é a pessoa fazendo tudo aquilo que não presta, mas querendo estar casado. Hoje em dia, é relacionamento desse jeito. Pessoas estão casadas, se repudiando, se rejeitando, mas vai para todo enquanto aí se relacionar com tudo enquanto. Mesmo que não se reelecione fisicamente, mas pelo telefone. Telefone, por atrizar. Enfim, as redes sociais hoje em dia, né, irmão? É por isso que entra aquela questão que a gente falou assim, se você olhar para uma pessoa e no teu coração desejar, já cometeu. Você está entendendo? Nesse caso do repúdio, eu creio que muitos já fazem isso. Já não estão mais sentindo atração pela esposa, pela esposa ela vai começar a desejar outros. Outros. Através do que? Das redes sociais, daquelas mensagens, né? Muitas pessoas. Já causa o adutério. O adutério. Entendeu? Então, quer dizer, essa questão é muito complexa no sentido de muitas pessoas até mesmo se perturbar, porque às vezes falta esse esclarecimento, encontrando na Bíblia. E olha o que diz mais, né? E o que casar com a repudiada comete a do tempo? Disseram a discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para receber este conselho, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascência, há outros que os homens fizeram os tais, e há outros é que si mesmos se fizeram os eunucos por causa do reino do céu, que é apto para admitir. Justamente. Para não admitir. Então, quer dizer, observe, a pessoa que casa com a pessoa repudiada, ela está cometendo adutério, porque ela não se desligou. Ela não está desligada. Ela está repudiada. Ela rejeitou a pessoa. Ela escarneceu a pessoa. Quantas pessoas hoje casadas, digamos, com outra pessoa, mas não está desligada da outra. Entendeu? Porque não pediu a carta do divórcio. E quando entra essa questão do eu, nunca significa dizer que as pessoas que não querem mais ter um relacionamento, não querem mais casar. Entendeu? Então, essa é uma questão particular. Mas Jesus, em nenhum momento aqui, Ele vai dizer, você que é divorciado, você que é divorciado, você não pode casar novamente. Não é isso. É o repúdio. Entendeu? Porque hoje em dia, as pessoas estão compreendendo tudo errado, porque não vai para a Bíblia, porque não procura a questão bíblica. Você está entendendo? Tu quer dizer, você viu o próprio Jesus falando aí. Para que mais explicar do que isso? Então, você vê que o repúdio é uma coisa, divórcio é outra. Um vai para uma banda, o outro vai para o outro. Não pode os dois andar do mesmo jeito. Porque é uma palavra diferente da outra. Pode até ser que seja parecido em algumas questões, mas é totalmente diferente. Deixa a minha esposa falar um pouquinho. Você está entendendo? Então, quer dizer, eu já presenciei, nós já conversamos aqui, já presenciei pessoas que estão casadas, digamos assim, ligadas no relacionamento civil e repudia o outro, mas está tendo relação com o outro. Porque a partir do momento que a pessoa tem um relacionamento com o outro na questão do contato físico, é como se ele estivesse ligando. Entendeu? Mas ele não desligou da outra pessoa, porque ele está no casamento. E aí entra adultos e adultos. Agora, tem uma questão aqui que eu creio que muitos também podem ter dúvidas. Tipo, quando a pessoa não é casada, só junta. Ah, passei, fiquei junto. Há muito tempo uma pessoa não deu certo e me aguentou com o outro. O que caso é? Isso aí já se torna fornicação. Já é uma situação de fornicação e se torna imoralidade. Porque muitos hoje por aí namoram, se juntam, não deu certo, já vai para o outro e assim vai. A questão de fornicação. Entendeu? Você entra num relacionamento, não dá certo, vai para o outro. Aí fica aquela coisa, entendeu? Fica ligando com um, ligando com o outro. Só que na verdade, eles não são casados. Eles são ligados pela questão da intimidade, porque a intimidade é um ligamento. Fonicação. É, infonicação. Como diz aquela abominação, entendeu? Imoralidade, impureza. O adultério só existe quando a pessoa está casada e se relaciona com outra. Entendeu? Adúlteros e adúlteras, quer dizer, pessoas casadas que não se desligaram no matrimônio, digamos, no divórcio, mas estão se relacionando com outra pessoa e aí se torna adúltero. Mas a partir do momento que a pessoa se relaciona com um, se relaciona com outro, eles são considerados como uma pessoa que está em fornicação, em imoralidade. Então, quer dizer, ela não tem uma pessoa certa. Não, vou ficar com um, vou ficar com outro. Entendeu? Isso é fornicação, isso é impurezas, entendeu? Lascivia, as coisas que a carne deseja. Entendeu? Então, quer dizer, hoje em dia, nós temos que observar a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é quem vai nos dar a direção. Muitas pessoas querem basear a vida de casamento, as questões, pelo que o Paulo falou, né? Ah, se você está casado, ele, no sentido de Paulo, irmão, observe, no sentido de Paulo, é porque Paulo, ele decidiu, ele decidiu a não ter mais relacionamento. Até porque, vamos supor, vamos entrar aqui nessa questão. Paulo casado, digamos. Paulo está casado, tem filho, tem mulher. Você acha que Paulo ia estar se dedicando o suficiente ou ia estar indo para algumas missões difíceis, levando seus filhos, levando suas mulheres, sua mulher? Não tem como, porque se ele visse alguém maltratando a mulher dele, você acha que ele ia ficar bom? Você acha que ele ia ficar, ah, não, batendo palma? Ah, não, o meu filhinho está sendo aí espancado, está sendo apedrejado, você acha que ele ia querer? Não. Não quer, então, quer dizer, ele preferiu, ele mesmo, não se relacionar com ninguém, para ele poder ter. Está só fazendo a obra de Deus. Fazendo a obra. Mas esse tempo, quer dizer, não tem ninguém, faz não. Sozinho, faz não. É difícil. É difícil, faz não. Os dois, é difícil mais de um. Os dois, andando juntos, andando juntos e misturados, ainda é difícil. Vamos lá, em Lucas capítulo 16, versículo 18. Vamos lá, observar aqui o texto. É muito importante também para a gente observar. Está bem? Lucas o quê? eu marquei aqui. Então, quer dizer, nós estamos diante de um tema bastante polêmico, mas de grande importância no tempo que nós estamos vivendo. Tudo bem? A mesma coisa, meu, quem tirou ainda agora. A mesma coisa, né? Então, quer dizer... Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete do telo. E aquele que casar com a mulher repudiada pelo marido, também comete do telo. Você está entendendo? Então, quer dizer, aqui é a palavra de Jesus, não foi Paulo, né? Não foi Paulo que estava falando aí. Então, quer dizer, pela falta de compreensão, pela falta de entendimento, pela falta de intenção, a pessoa, às vezes, acaba caindo em um laço. Caindo em uma situação onde muitas pessoas ficam constrangidas, não têm alegria, não têm satisfação, não têm prazer, pelo fato de não ter um esclarecimento desse. Então, hoje você viu a minha esposa que está participando comigo, nós estamos aqui em um ambiente muito fechado, muito quente. Quente demais. Mas você percebe que nós estamos aqui, pela graça de Deus. Parece que nós estamos até no Maranhão, né? Nesse calorzão, assim. Então, quer dizer, a aula já está quase pintando, mas deixa eu falar uma coisa aqui para você. A situação é a seguinte, a partir de hoje, a partir de hoje, olhe para a Bíblia, observe, estude. eu vou dar um exemplo para você que um pastor meu, agora, tem um pastor, entendeu, que eu gosto muito de até citar o nome dele, porque eu aprendi, eu faço como o apóstolo Paulo, né? Eu aprendi, eu aprendi com esse pastor. E esse pastor é chamado o pastor Paulo, ali de Imperatriz, né? Que ele, esse homem me deu um entendimento tremendo, irmão, ele me explicou, me deu o caminho, digamos assim, ele me deu o caminho e Deus me instruiu, para poder a gente ter essa noção, pelo menos a noção. Então, o que falta hoje é isso, as pessoas terem noção da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada, ela se torna um livro perigoso, você sabia disso? A Bíblia Sagrada se torna um livro perigoso quando você interpreta ela errado. Verdade. Quando você interpreta ela errado, você entra em heresias. Aí, muitas pessoas dizem assim, irmão, mas eu posso fazer teologia? Irmão, primeiramente, é melhor você conhecer a Bíblia, porque você conhecendo a Bíblia fica melhor para você se livrar dessas dias que tem aí. Eu recebo, muitas vezes, pessoas falando, meu Deus, um irmão, uma pessoa pregou isso, pregou aquilo, e eu vou ter que explicar, vou ter que mostrar na Bíblia. Então, quer dizer, você viu aqui que nós estamos falando, nós estamos mostrando a Bíblia, nós não estamos inventando. Como muitos aí querem interpretar errado, mas não é verdade. Nem interpreta o entendimento dele, não na parte de Deus. Não na parte de Deus. Então, quer dizer, a Bíblia, ela interpreta ela mesma. Entendeu? Em nenhum momento, eu estou interpretando eu mesmo, mas eu estou mostrando os textos que interpreta, e o próprio Jesus, os profetas, o Antigo Testamento, falam tudo isso. E para fechar, irmão, olha só que coisa interessante. Eu acho que eu até marquei aqui, observe. Olha só que coisa interessante. As pessoas dizem, não, Jesus, ele não aprova o segundo, o terceiro. Aí eu fico pensando, será? Você conhece a Bíblia? Deixa eu ver bem aqui. Você conhece a Bíblia? Qual? Vamos lá, abra bem comigo, João, capítulo 4, versículo 1. É a parte do cima de João. Só para você ter ideia, uma situaçãozinha aqui que nós vamos fechar com chave de ouro. João 4, a parte do primeiro, que fala da mulher samaritana, né? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos. Deixou a judeia retirando-se outra vez para a Galileia e era-lhe necessário atravessar a privícia de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. cansado da viagem assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus dá-me de beber pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana como sendo tu, judeu pede de beber a mim que sou mulher samaritana porque os judeus não se dão com as samaritanas. Se contendia. Replicou Jesus se conhecerás o dom de Deus quem é o que te pede dá-me de beber tu lhe pedirás a ele te dará água viva. Respondeu-lhe era Senhor tu não tens como que tirar e o poço é fundo onde pois tens água viva és tu porventura maior do que Jacó o nosso pai que nos deu o poço da qual ele mesmo bebeu bem assim e seus filhos e seu gado afirmou-lhe Jesus quem beber desta água tornará ter sede aqueles que porém que beber da água que eu lhe dar nunca mais terá sede pelo contrário a água que eu lhe der será nele uma fonte e a jorra para a vida toda eterna disse-lhe a mulher Senhor dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscá-la disse-lhe Jesus vai chama teu marido e vem cá ao que lhe respondeu a mulher não tenho marido replicou Jesus bem disseste não tenho marido porque cinco maridos já tiveste e eis que agora e esse que agora tens não é teu marido isto disseste com a verdade está vendo rapaz a mulher já estava casando cinco vezes só que pelo último ela não divorciou o último ela estava casada mas agora você está entendendo ela ia para o quinto mas não estava divorciada os primeiros ela divorciou já tive cinco marido aí Jesus vai dizer não mas isso aí você está entendendo então quer dizer Jesus está querendo mostrar o que essa mulher tinha casado cinco vezes se fosse o caso Jesus estaria procurando essa mulher aí não ele ia procurar uma pessoa que tinha casado uma vez uma vez só então uma pessoa que nunca nem tinha casado então você vê a questão aqui essa situação que você tem que compreender Jesus ele não quer que nós sejamos escravo essa mulher aqui quem sabe alguém poderia dizer ah tem apenas uma que casou aí não sei quantas muitas vezes prostituta tua mãe é da vida tua casa não sei quantas mil vezes Jesus foi lá e falou obsesse essa questão de hoje irmão de pastores não ia dar nem oportunidade ia tratar ela como uma mulher qualquer não subia nem no pulpo para começar nem mal você está entendendo então quer dizer ela ela teve a graça de encontrar com Jesus e Jesus falou assim tu falaste bem esse último homem que tu tem aí não é teu mesmo não porque ela não tinha ainda divorciado dele ela tinha repudiado ou ele repudiado ela então quer dizer ela ainda estava ligada entendeu mas os outros eram marido dela você está entendendo então quer dizer é uma questão de entendimento da Bíblia o próprio Jesus vai falar isso irmão aqui não foi Pedro foi Pedro que falou aí talvez eu estou enganado foi Pedro não foi João que falou Jesus e aí irmãos então coloque isso na sua mente a Bíblia sagrada é para ser entendida com a Bíblia Jesus aqui está dando uma lição para nós entendeu então muitas pessoas querem fazer as pessoas de escravos não porque o fulano porque a ciclana porque o beltrano divorciou agora não pode casar tem que rasgar esse texto aqui tem que rasgar está entendendo então quer dizer quando a pessoa entende errado ele vai jogar errado agora o que eu acho maravilhoso nesse texto aqui irmão é que foi o próprio Jesus que foi atrás da mulher olha só ele esperou até os discípulos saírem porque porque o discípulo ia julgar Jesus que é isso essa mulher aí já casou mil vezes né como hoje muitas pessoas falam esse fulano ele já casou não sei o que eba observe Jesus ele está dando uma lição de moral entendeu então que fique claro tem uns que faz certo né a gente às vezes fala assim mas a gente nem sabe que às vezes tem uns que faz o certo tem uns que só vem caso eu não gosto de uma coisa de você entendeu não é esse o caso que nós estamos explicando não é esse o caso não é esse o caso é aquilo que eu acabei de falar não estamos aprovando essa situação nós estamos dando o esclarecimento porque tem muitos muitas pessoas falam coisas falam coisas que não tem nada a ver então está sufocando muitas pessoas estão sufocando entendeu inclusive essa aula essa aula que nós estamos falando aqui que é a décima aula ela vai ser jogada direta ela vai ser colocada no modo privado entendeu ela vai ser colocada direto né porque nós estamos vendo essa situação a décima primeira aula pode ser privada mas é assim a respeito nós temos que falar a respeito disso entendeu então isso é preciso um tempo presente entendeu porque muitas pessoas estão sendo enganadas muitas pessoas sendo escravizadas angustiadas pelo fato de não ter é oprimida com esposa dentro de casa irmão nós temos passado em casa de pessoas que a gente não vai citar o nome porque é falta de ética mas a gente tem presenciado pastores missionários pastores pastores oprimindo a sua esposa dentro de casa que a gente fica assim meu Deus a gente não sabe nem o que dizer entendeu não vive feliz é uma vida assim tipo assim obrigada ou puro interesse né não vou ficar casada aqui com o Cícero eu não gosto mais dele repudiei ele mas eu vou ficar com ele só por causa que ele tem um bom trabalho percebe bem entendeu aí eu vou ficar com ele mas repudiando ele oprimindo ele maltratando ele então isso não vem ao caso Deus não se agrada Deus não se agrada o que Deus se agrada é você cada um tomar o seu lugar quando não tem mais jeito entendeu quando a questão quando a questão é extrema quando já não dá mais para organizar quando não dá mais para ficar mesmo aí é a questão onde entra essa questão do divórcio entendeu mas o repúdio tem sido a causa de muitas pessoas a entrar em situação precária agora né deixa eu falar aquela mulher aquela mulher ela foi chamada para ser o que missionária pregadora com cinco casamentos nas costas vai entender me explica aí você teólogo você telólogo porque tem muitos telólogos então quer dizer irmãos a bíblia sagrada não é para nós é dizer eu acho é o que ela fala é o que ela diz é o que ela mostra entendeu e eu aprendi uma coisa inclusive a minha esposa tem que prestar atenção tudo que eu vou falar irmão eu coloco na bíblia eu provo na bíblia não adianta eu falar uma coisa aqui para você estou falando aqui sobre o divórcio eu estou mostrando tudo na bíblia eu não estou inventando eu estou mostrando então quer dizer não adianta você falar uma coisa e não ter prova não ter prova na bíblia prova nas escrituras sagradas tá bom que Deus possa estar abençoe na sua vida até a nossa próxima aula fique com Deus que Deus abençoe a sua vida o seu casamento né e que você possa cada vez mais estudar esses textos estuda esses textos aí que nós colocamos tá bom você que conhece alguém que vive oprimido já passa uma situação assim passa esse estudo esse estudo para ela o único que a gente vai permitir que seja o único que nós vamos permitir que seja colocado sem ser no formato privado nós vamos colocá-lo no formato público tá bom então para terminar nós não estamos aqui para digamos assim para aprovar de você irmão você está sofrendo não nós estamos aqui para esclarecer estamos aqui para você entender o que é o divórcio e o que é o repúdio e para você entender que você não precisa ficar escravo mas também para você entender que você precisa ter o seu compromisso ser feliz e ser feliz entendeu tem pessoas que saem pregando aí falando besteira falando tudo que não presta mas você está vendo aqui a bíblia a bíblia sagrada tá bom que Deus possa estar abençoando a sua vida grandemente no nome santo de Jesus amém até a próxima aula em nome de Jesus e aí e aí